Bom pessoal, notebook Philco não está inicializando o sistema A medida que você tenta inicializar, ele sempre retorna aqui para o setup da BIOS Vou ensinar você como você resolver esse probleminha de forma bem fácil, simples, rapidinha Vamos lá, se você tiver um sistema, por exemplo, 8.1, 10, 11, coisa e tal Seu sistema está retornando aqui para a tela de boot e ele tiver as configurações semelhantes A desse notebook aqui, ou notebook ou computador, tanto faz Tente esse passo aqui antes de levar para um técnico Vamos lá, vou aumentar aqui, dar um zoom para chegar na tela Para que você acompanhe melhor o procedimento, ok? Então vamos lá, vamos ver primeiramente se realmente procede dele sempre retornar para a tela de boot Vou clicar aqui em F4, clicar em Enter para tentar inicializar o sistema que está nele A gente vai tentar agora inicializar o sistema, vamos ver o que acontece Ele retornou para a tela, então realmente não está reconhecendo nada, o sistema não está passando por aqui O HD está aqui tranquilamente, você pode ver que ele tem HD Aqui HD, ele tem um HD de 500, tem até 2 aqui Está tranquilo, o sistema está ok, segundo o cliente O problema é que ele não está inicializando Como é que você resolve isso? Se seu computador ou notebook tiver essa configuração aqui, embaixo UF Settings, vá nela, viu? Clica em Enter e ele vai ter essa opção aqui UF Boot, olha que ela está habilitada Enable, quer dizer, habilitada O que você vai fazer? Você vai desabilitar Se também seu sistema não estiver inicializando, faça o contrário Habilite para ver se assim, se ele vai proceder Então vamos desabilitar, uma vez que está habilitado e não está inicializando Vou desabilitar Desabilitei Vou clicar em F4 para ele salvar essa configuração Inicializar novamente E vamos ver se o sistema agora vai inicializar Coisa bem simples, passo simples Já tem algo diferente aqui Já apareceu o logo da Filco E olha aí, né? O Windows 10 aí Se eu não me engano, é 10 ou 11? 10, né? Acho que é o 10 Inicializando tranquilamente Então o problema todo estava nessa configuração simples Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, né? Deixa aquele likezinho Compartilhe e nos ajude Valeu, abençoado Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau